Olá gente, bem-vindo ao canal Ima do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Bom, o nosso tema de hoje é, essa pessoa pensa em mim, o que ela vai fazer? Vamos ver se ela pensa em você, o que ela vai fazer? Mentaliza a pessoa, enquanto isso eu vou embaralhando, vou fazendo os montinhos aqui, tá bom? Quero lembrar vocês que quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386, eu sou o Igor, tá? Isso aí é uma consulta particular, eu consigo ver tudo que você precisa saber para acertar os seus caminhos, tá bom? E todo dia no canal sobe sempre vídeos, tá gente? Siga a gente nas redes sociais, é só escrever Enigma do Oriente, siga o nosso canal do YouTube, se inscreva, tá bom? Lembrando que todos os dias, 16 horas, tem a live do Instagram, e é isso. Vamos ver, gente, se essa pessoa pensou em você e o que ela vai fazer, tá? O que ela vai fazer, já que ela está pensando em você? Qual vai ser a ação dela? O que ela vai fazer? Será que vai vir falar com você? Será que vai ter alguma atitude? Mentaliza a pessoa, montinho 1, montinho 2 e montinho número 3, gente. Mentaliza aí esse ser amado aí. Vamos ver? Vou dar início para o vídeo não ficar longo, tá? Montinho número 1, para quem escolheu o montinho 1? Se essa pessoa pensou em você e o que essa pessoa vai fazer, tá gente? Se ela pensou em você, o que ela vai fazer? Bom, para você que escolheu o montinho número 1, vamos lá. Se essa pessoa pensou em você, sim. É um sim muito forte. Se a pessoa pensou em você, sim. Essa pessoa acha você uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita. Ela tem muito tesão em você, tá? A pessoa te deseja muito. E ela provavelmente vai ter coragem de ir até você. Ela sente uma atração física absurda por você, tá? É um desejo bem forte mesmo. E eu vejo aqui, ela pensando em você de uma forma de carinho, uma forma de solucionar algum problema que vocês tiveram. Ela pensa em ir na sua direção. Ela pensa em trazer clareza para a relação. E sucesso, né? Porque a chave representa tudo isso. Ela quer abrir a porta dos sentimentos dela para você. E é muito legal isso. Vamos ver agora qual vai ser a ação dela. Se ela vai até você. Aí já é uma outra coisa. O pensamento foi super positivo. Bom, ela provavelmente não vai atrás de você ainda. Por quê? Ela está desanimada. Ela está com medo. Alguma coisa impede ela de ir até você, entendeu? Provavelmente ela está arrependida de alguma coisa que te falou também. Mas na hora certa ela vai. Ela está tomando coragem, entendeu, gente? Por enquanto é isso do montinho número 1. Ela tem medo de ir até você. Mas tem sentimento, tem muito tesão e desejo. Tá bom? Então, para quem escolheu o número 1, super responsável. Vamos ver aqui quem escolheu o número 2. Se essa pessoa pensa em você no número 2, tá? E qual vai ser a ação dessa pessoa? Bom, ó. Aqui no montinho número 2 já é uma situação mais complicada. Parece que essa pessoa tem alguém ou você tem alguém. Isso faz essa pessoa ficar sentindo sozinha. Ela vê um bloqueio. Esse é o pensamento que ela tem. Provavelmente é um triângulo amoroso. Então, o que acontece? Quando ela mais precisa de você, parece que você não está perto. Esse é o pensamento que ela tem em relação a você. Tá bom? E o que ela vai fazer? Com esse pensamento, ela fica com medo. Entendeu? Faz ela agindo racional. Por isso que ela não vem até você. Ela fica buscando equilíbrio. Mas ela te acha uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa. Ela tem sentimento por você. Ela gostaria de ir até você. Mas esse medo afasta ela. Por isso que ela não vem. Porque provavelmente você tem alguém ou ela tem alguém. Ela se sente sozinha. Então, isso que acontece. Eu vejo um triângulo amoroso aí. Por isso que essa situação não anda, tá, gente? E isso deixa ela com medo. E pra você que escolheu o montinho número 3. Lembrando a você. Se não bater pra você, é porque é muita energia, tá, gente? Faça uma consulta particular. Que aí você vai ter sua resposta concreta, tá bom? Montinho número 3. Se essa pessoa pensou em você. Gente, pensou em pessoa muito. Essa pessoa pensa em você como uma pessoa certa pra ter um compromisso. pra ter um noivado. Ela pensa numa reconciliação se você não está junto, entendeu? Ela sente em você um amor verdadeiro. Um amor profundo. Além de uma amizade, tá? Ela quer ter um encontro com você. Ela quer uma harmonia nessa relação. Ela te ama muito. Tem muito desejo, tá bom? Qual vai ser a ação dela? Já que ela tem tanto sentimento. Bom, ela vai agir com o racional. Porque ela ama, mas é uma pessoa racional. Ela não quer demonstrar tudo isso que ela sente por você. Mas eu vejo aqui ela indo até você. Você tendo alegria. Você tendo êxito com essa pessoa. Sucesso. Você brilha nos caminhos dela. E ela vai até você por isso. Só que ela não vai chegar se declarando. Ela é o tipo de pessoa racional, gente. Ela não vai demonstrar sentimento. Mas ela tem muitos sentimentos, tá bom? Esse foi o montinho número 3. Se gostou, deixe o seu joinha. Compartilhe o nosso canal. E se inscreva, gente. A minha gratidão a vocês aí. Se inscreva. E aí Obrigado.